Observe que interessante que é aqui esse instrumento de coleta de dados, tá? Aqui é do CTI adulto, tá? É só um exemplo de um impresso aí. Então, é o nome do paciente, telefone, data de internação, RG, data de internação no CTI, tá? A gente vai ver a questão da documentação de anotação de enfermagem, né? Que tem a questão da transferência, então a data da internação no hospital não necessariamente é a mesma, tá? No centro de terapia intensiva, tá? Data de nascimento, leito, hora e tudo mais. E aí vem aqui, ó, questionário sócio-demográfico, data de nascimento, aqui é outro exemplo, tá, gente? Outro exemplo. É questionário sócio-demográfico, tal. Estado civil, solteiro, casado, viúvo, divorciado, escolaridade, tá? Aqui, ó, importante. Ocupação, também importante. Não que signifique que você vai tratar o cara diferente se o cara for médico ou se o cara for professor, por exemplo. Nada a ver. Eu acho que você tem que tratar todo mundo bem, mas é porque é importante pela questão laboral, tá? Isso é bem importante. Vocês vão ter saúde do trabalhador, vão ver que as diferentes profissões carregam, né? Trazem consigo algumas características com relação a gravos à saúde, por exemplo, tá? Fatores de risco. Tem alguma doença sistêmica? Diabete, hipertensão, neoplasia e câncer, tá bom? Doenças vasculares ou outros. Tabagismo, fuma ou não? Etilista. Etilista é o pessoal que bebe, né? Nutrição é adequada, inadequada, desnutrido, desidratação, outros, né? Então, essa aqui a gente já conversou sobre isso, tá? Professora, quem verifica o estado nutricional do paciente? O enfermeiro ou o serviço de nutrição, tá? Estado mental, orientado, comatoso, confuso, deprimido, higiene boa, ruim ou péssima. É mobilidade, ele se mexer, tá, gente? Isso aqui é como ele se move, tá? Ele depende, ele depende parcialmente, ele é independente, ele é acamado, ele faz uso de cadeira de roda ou outros, tá? Outro exemplo, esse aqui tá meio falhado, né? Fuma xerox meio falhado, mas dá pra gente ter uma ideia, né? Aqui é com relação à parte de gestação, né? Então, o pré-natal, tá? Se fez ou se não fez. Intercorrências na gestação, uso de droga na gestação, idade gestacional, problemas neonatais, amamentação, tá? Tolerância a alimentos, peso no nascimento. Então, tudo isso aqui é de extrema importância, tá? Por quê? Porque todos os setores têm que ter o histórico de enfermagem, né? Então, não é só no serviço de emergência ou no ambulatório. Todos os locais têm que ter, tá bom? Aqui continua, né? O motivo da internação, medicação de uso habitual, doença prévia, né? E todas as informações que a gente já conversou, tá bom? Aqui, sinais vitais, né? Parte de exame físico, né? A gente também preenche, né? Nível de consciência, cabeça e pescoço, pele. Lembrando, gente, que o exame físico, ele é sempre realizado da cabeça aos pés. A gente chama de céfalo caudal, tá? Então, ele é sempre de cima pra baixo, tá? Acompanhando ali cabeça. Céfalo caudal ou céfalo podal, de céfalo cabeça, podal, tá? De pés, ou caudal de final de coluna, tá? E aí, a gente já vem pra conversar um pouquinho a respeito do Nanda.